Olá pessoal, eu estou ao vivo agora com o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Olá Rodrigo. Tudo bom, pastor? Bom dia a todos aí, pastor. Que coisa boa. Muito obrigado por atender o nosso convite. Rodrigo, eu queria muito que você falasse agora nos próximos minutos sobre um pano de fundo geral do que a gente está vivendo, dar para nós esse overview, essa visão panorâmica do que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. E logo depois eu queria entrar com algumas perguntas. Então eu quero abrir para você, falar e depois nós entramos com algumas indagações. Com você a palavra então. Claro, perfeito. Perfeito. Bom, obrigado pastor JB e todos que estão aí presentes. É uma honra participar desse evento. Estive alguns anos aí presencialmente, foi muito importante para mim, inclusive foi numa fase muito difícil da minha vida e eu fui muito bem acolhido e tenho muita estima por todos vocês e o trabalho que vocês realizam aí. O que eu vou falar é o seguinte, pastor, eu vou trazer uma visão geral do que eu estou vendo no mundo e no Brasil. E o pano de fundo que eu tenho, a tese que eu tenho defendido, é que nós estamos vivendo um momento mais do que uma guerra política e mais até mesmo do que uma guerra cultural, que sem dúvida está escancarada. Eu acho que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Nós estamos vivendo um embate de forças, de visões distintas de sociedade, de ser humano, e que, infelizmente, não é a visão mais alviçareira e positiva e otimista do mundo. O lado ruim, chamemos assim, vem avançando e vem avançando muito. Então, mais do que nunca, é crucial haver uma conscientização do que está em jogo, do que está em curso e uma reação. Essa é a minha tese e o meu diagnóstico. Então, vamos lá, o que tem acontecido e o que nós identificamos como fenômeno em vários eventos, e tem muitos livros sobre esse assunto, é basicamente o seguinte, há um distanciamento, um afastamento gradual e muito abrupto já entre aquilo que a gente convencionou chamar de uma elite cosmopolita, secular, liberal, entre aspas, e o povo, o povo do outro lado. Os réis mortais, de carne e osso, os trabalhadores, aqueles que estão interessados em valores morais, decência, emprego, saneamento, segurança, enquanto que essa elite, cada vez mais apartada da realidade desse povo, presa numa bolha cognitiva, fica falando de outras bandeiras. Acha que as grandes causas da humanidade são as políticas identitárias, a ideologia de gênero, a causa do aborto, da legalização das drogas e do casamento gay e por aí vai. E eles, que controlam, via de regra, boa parte do establishment político, sem sombra de dúvidas o establishment cultural, cultura pop, Hollywood, Globo e por aí vai, eles olham para o povo como os deploráveis. Isso é o termo que a própria Hillary Clinton usou para se referir a metade dos eleitores do Donald Trump e, fora isso, vários outros indícios. Nós temos um âncora da CNN que já riu e desprezou os eleitores também do Trump, falando que eles não seriam capazes de apontar estados no mapa e países da Europa. Então, a visão absolutamente preconceituosa que essa elite desenvolveu acerca da população em geral. São os obscurantistas, são seres tacanhos e por aí vai. Acham que são fascistas também, porque defendem valores, valores tradicionais, família e por aí vai, e religião. E no Brasil, esse preconceito fica mais evidente ainda quando se fala, por exemplo, da comunidade de evangélicos. Essa elite que ocupa as redações dos jornais, a mídia em geral, ela olha com profundo desdém e desprezo para toda essa comunidade de evangélicos que já somam, grosso modo, um terço da população brasileira. E que, obviamente, querem ter voz, querem ter voz na política também, o que é absolutamente legítimo, até porque tudo tem sido politizado. Então, é preciso você reagir no âmbito da política, senão eles vão avançando e destruindo não só os valores culturais como as nossas próprias liberdades. E aí vem essa acusação de que a bancada evangélica e coisas e tal querem destruir, são reacionários e querem destruir o progresso e por aí. Então, os três principais eventos, fenômenos que ilustraram mais recentemente essa tese obviamente foi a vitória do Trump em 2016 nos Estados Unidos, a vitória do Jair Bolsonaro no Brasil e o Brexit que os britânicos votaram para sair daquela União Europeia que vinha justamente asfixiando as suas liberdades. E o que está em jogo aqui, do ponto de vista político, para a gente entender e ideológico, é uma grande disputa de forças entre duas visões muito distintas de mundo, que é o globalismo de um lado e a defesa da soberania nacional do outro. Então, na ausência de um termo melhor, nós vamos chamar de nacionalistas. Eu tenho algum problema com o termo nacionalista, porque levado ao extremo pode remeter àquilo que a gente viu na Alemanha ou aquelas coisas que colocam a nação como uma construção abstrata acima de indivíduos de carne e osso e que seriam sacrificáveis pela nação. Então, eu tenho problemas. Eu prefiro patriotismo e tudo mais. Mas, para simplificar, como de um lado é a defesa da soberania nacional, dos Estados-nação e, do outro lado, essa visão global, que eu vou explicar um pouquinho melhor, eu acho que a gente pode colocar essas duas forças como as duas forças que hoje estão se digladiando nessa esfera política global. E o que que defendem os globalistas, então? Eles defendem, via de regra, um governo mundial. É uma abordagem de cima para baixo, onde tudo vai ser definido por esses burocratas e tecnocratas sem rosto, sem voto e sem accountability. Em nome de causas racionais, de problemas mundiais, eles vão pregar, então, essas leis, essas regras internacionais e esse approach que vai ser imposto, enfiado goela abaixo das nações por meio dessas entidades supranacionais. Pensemos em ONU, pensemos em OMS e por aí vai. E, do outro lado, tem, então, o Trump, ou tinha, ainda é uma força política, a gente pode falar um pouco disso quando falar dos Estados Unidos, o Jair Bolsonaro, os defensores do Brexit no Reino Unido, todos esses defendendo o quê? Defendendo esse povo que não se vê representado por essas elites, pelos governantes e por essas entidades que estão muito distantes, não só em termos de accountability fisicamente, como em termos de agendas que, de fato, interessam à população. Então, eles olham para essas entidades, para essas elites, para esses tecnocratas e falam eu não estou compreendendo porque eu não deleguei esse poder todo a eles e eu me sinto totalmente alijado desse processo decisório. E é uma sensação, então, que tem se espalhado cada vez mais e gera ressentimento, e gera um desejo de vingança, de reação até, que pode levar, no extremo, a movimentos nacional populistas mais reativos ou até mesmo autoritários, no extremo. Não estou chamando Donald Trump e Bolsonaro disso, não acho que sejam. Acho que existe, muitas vezes, uma retórica inflamada, mas as ações dos governos são ações de governos absolutamente responsáveis e dentro das regras do jogo. Enquanto que a elite que não soube perder, que ficou, num primeiro momento, atônita diante dessas vitórias e sem compreender o fenômeno, e depois partiu para a sua reação e vingança, essa elite, sim, o establishment, o deep state, como chamam nos Estados Unidos, não enxerga limites éticos e de regras do jogo para tentar reatar o poder, resgatar o controle da situação. Então, eles são os verdadeiros golpistas e autoritários. Bom, isso é o que eu tenho visto em plano global. Aí vamos falar dos Estados Unidos, que é a principal nação nesse tabuleiro. Com o Donald Trump, havia o quê? Havia um grande foco de resistência ao avanço dessa agenda e desses grupos globalistas. Então, o Trump e os Estados Unidos, sob o comando do Trump, ofereciam uma reação a isso. Então, alguns exemplos óbvios, mas no limite, com a pandemia, e eu vou falar um pouco mais disso, chegou a tirar os recursos americanos da OMS, saiu da OMS. A embaixadora americana na ONU, durante os dois primeiros anos de mandato do Trump, a Nick Halley, endureceu muito com esse simulacro, esse jogo de cena dessa entidade que virou um cabide de emprego e um palco para esses progressistas, entre aspas, falarem as suas bobagens. Então, ela declarou com muita clareza moral que China e companhia, Irã, eram as grandes ameaças ao mundo livre, enquanto que o Obama vinha fazendo o contrário, tentando fortalecer a ONU e fazer acordos muito suspeitos, de pai para filho, com Cuba, com Irã. E o Trump estava retirando o financiamento de ONGs ambientalistas, que tem tudo a ver com essa pauta, porque, obviamente, quando eu falar um pouco melhor da pandemia e do Great Reset, antes de falar disso, mas esses globalistas precisam de quê? Precisam de causas globais para justificar o governo mundial. Então, o aquecimento global, que depois virou mudanças climáticas, cai como uma luva para isso. Então, ele tirou recursos dessas ONGs e da Planet Parenthood, que é uma fábrica de abortos e um braço do Partido Democrata cada vez mais radicalizado, mais à esquerda e mais progressista, secular, com essas bandeiras de política identitária. Então, com a vitória do Joe Biden, num partido democrata muito mais radicalizado, que tem na sua base militante figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashid Talib, que são pessoas que defendem socialismo, que defendem a causa palestina contra Israel e por aí vai, é um partido diferente daquele partido que há décadas atrás trouxe ao poder alguém como o JFK, o John Kennedy, que era um sujeito católico, anticomunista e defensor de um Estado mais reduzido e do mercado funcionando, para gerar riquezas. Então, hoje nós temos uma coisa muito diferente. E tomaram o controle da Câmara, que eles já tinham, perderam assentos, mas mantiveram o controle, e do Senado, que ficou dividido ao meio, rachado, 50-50 e o voto de Minerva pertencendo à vice-presidente Kamala Harris, que é uma representante dessa base militante mais radical. Ela, como senadora democrata da Califórnia, foi uma das mais liberals no sentido americano, mais esquerdistas, e fez um papelão, inclusive, ali na sessão de sabatina do Brett Kavanaugh para a Suprema Corte. Uma cartada feminista, uma coisa de vitimismo e tudo mais, que é o que nós estamos vendo nessa era moderna. Uma geração que nunca desfrutou de tanta prosperidade, de tanta liberdade, bancando a vítima. Acho que o grande símbolo que nós podemos falar sobre esse zeitgeist, essa mentalidade vigente no mundo hoje, acho que foi bem recente, muitos devem ter visto, foi nesse programa absolutamente asqueroso que a Rede Globo transmite, em que o filho de um cantor famoso, o tal do Fiuk, chorando, pediu desculpas por ser um homem branco heterossexual. Então, acho que isso é o ápice dessa mentalidade que exige dessa categoria que se tornou, foi transformada na narrativa da esquerda, no vilão da humanidade, que é o homem branco heterossexual, e se for cristão, então nem se fala. Tem que pedir desculpas por ter nascido e dar 130 chibatadas em praça pública para conseguir ter algum tipo de licença para continuar existindo. Então, os Estados Unidos vão voltar a fazer o quê? Vão voltar a alimentar a besta. Vão voltar a fortalecer as entidades globalistas que atentam contra a soberania nacional dos países. Vai tentar fazer acordo com o Irã de novo, que quer uma bomba atômica para varrer Israel do mapa. Vai voltar a fortalecer a OMS, que virou um braço, uma espécie de puxadinho da ditadura chinesa, comunista, e por aí vai. E isso é muito perigoso para o mundo, muito ruim. E aí nós chegamos exatamente na maior ameaça da geopolítica atual, que é a ditadura, o regime chinês. Então, nós temos ali um líder mais de uma década no poder, que é o Xi Jinping, que concentra mais poder do que todos os outros líderes, à exceção do próprio Mao Tse-Tung, que vem comandando o PCC, o Partido Comunista Chinês, com mão de ferro, expurgando dissidentes e adversários, intensificando o grau de controle sobre Hong Kong, Tibet, Taiwan e por aí vai. E que tem uma visão muito clara de mundo? Ele quer transformar a China na potência hegemônica do mundo em poucos anos. E ele vem atuando para isso. E ele vem atuando para isso de que forma? Comprando quem está à venda e tentando intimidar e manter como refém quem não está à venda. Vem dando muito certo. Então, a China consegue, se tornando o maior parceiro comercial de quase o mundo todo e vendendo para o mundo todo produtos manufaturados baratos, com mão de obra semi-escrava, consegue impor, em nome do pragmatismo, que esses líderes de outras nações ocidentais, de nações ocidentais, se curvem diante do PCC. evitem críticas, turvem a clareza moral. Então, nós estamos vivendo numa espécie de Guerra Fria 2.0. E na Primeira Guerra Fria, tinha, nesse papel que a China está fazendo hoje, quem? A União Soviética. Só que tinha, do outro lado, quem? Um trio de lideranças políticas e morais e religiosas que oferecia uma forte resistência, porque tinha clareza moral e coragem, que era, obviamente, Margaret Thatcher, Ronald Reagan e o Papa João Paulo II. Hoje, nós temos quem? Um vácuo de liderança, uma ausência de clareza moral. E todos tentando, de alguma forma, ficar bem com a China. Para dar um exemplo e ilustrar isso, JB, eu cito aqui uma coisa muito clara, né? Dalai Lama desapareceu. Ninguém sabe por onde ele anda. Por que isso é importante? Porque Dalai Lama e o Tibete eram causas abraçadas como fofas por Hollywood. E hoje, Hollywood quer o quê? Vender filme para 1 bilhão e 300 milhões de chineses. E a China atua de forma direta para filtrar conteúdo. Hoje em dia, já não é nenhum absurdo e nem mesmo uma hipérbole dizer que o PCC controla o conteúdo produzido em Hollywood. Então, nós estamos chegando numa situação em que o mundo já se curvou a China. E isso é muito perigoso. Esse embaixador que temos no Brasil, por exemplo, Young Winning, ele passou antes pela Argentina e deixou um rastro de inanimidade porque ele adotava uma postura absolutamente truculenta, agressiva. E não está sendo diferente no Brasil. Veja que o Eduardo Bolsonaro, que é o deputado mais votado em 2018, teceu críticas absolutamente legítimas ao regime, remetendo inclusive a uma época da Guerra Fria, onde ele falou que estava tendo um déjà vu e remetia a Tchernobyl por conta da pandemia. O que ele queria dizer com isso? O óbvio, a pandemia começou como uma epidemia na China, que é uma ditadura opaca, sem transparência, que persegue, prende, intimida médicos e jornalistas. E médicos confessaram isso já. E por conta disso e dessa postura, nós não estamos tendo clareza no que está acontecendo. Ou seja, Tchernobyl fez exatamente isso e potencializou o problema em âmbito mundial. Então, a comparação é perfeita. É o deputado mais votado do Brasil, filho do presidente da República. O que fez o nosso embaixador chinês no Brasil, intimidou, agrediu verbalmente. E o que fez o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que cá entre nós, felizmente está no último fim de semana como presidente da Câmara, porque se tornou um sabotador da República, um sujeito que vem boicotando o governo. Ele tomou as dores da China. Em vez de defender a nossa democracia e lembraram ao embaixador que no Brasil existe liberdade de expressão, ainda mais com imunidade parlamentar para parlamentares. E olha que estava falando de o deputado mais votado do país e filho do presidente. Assim como quando a mesma embaixada enviou cartas a deputados, intimando-os a não reconhecerem o resultado eleitoral em Taiwan. Eu sei disso porque veio a público e um dos deputados mostrou-me a carta. O Rodrigo Maia, uma vez mais, atuou como uma espécie de despachante do regime chinês. Então, o mundo já está se curvando diante dessa ameaça. E isso é muito grave, porque é óbvio que temos que ter algum cuidado com o nosso maior parceiro comercial. É óbvio que temos que ter algum pragmatismo, porque o setor do agronegócio depende disso. Agora, tem limite. E o limite deve ser o quê? A defesa dos nossos valores básicos, dos princípios da nossa democracia e liberdade de expressão. E aí chegamos, então, na questão da pandemia. Por que ela é tão importante nessa análise? Porque, como eu disse, os movimentos globalistas, alicerçados pela própria China, que falou em Davos, o Xi Jinping abriu os trabalhos em Davos semana passada, virtualmente, falando justamente em solidariedade, em causas globais e atuação conjunta e regras internacionais. A China, o país que mais polui no mundo. A China, o país que persegue minorias e tem campo de concentração para os uigires, a China, que expurga minorias e dissidentes, falar em solidariedade, e isso ficar assim mesmo, ninguém rebater, mostra o nível que chegamos de hipocrisia no mundo. Mas aí que vem o negócio. Ele colocou lá o Xi Jinping justamente a pandemia como fator de relevância para nos unirmos e criarmos as tais regras internacionais. E jogou no mesmo saco o aquecimento global. Logo, a China, que é o maior causador de emissões de gases CO2 na atmosfera. Bom, o fundador do Fórum de Davos é um alemão chamado Klaus Schwab. Ele tem um livro chamado chamado The Great Reset. E o que significa isso? Eles querem usar esses problemas globais para esse tal do novo recomeço. E o que seria o novo recomeço? É basicamente um mantra comunista. Você vai ser feliz, mas não precisa ter propriedade. Imagine. É como a música do John Lennon. Acaba com as nações, acaba com as religiões e acaba com a propriedade privada. É basicamente isso. E o controle vem de cima para baixo, em nome da razão, com base nos tais princípios e valores seculares. E todos seremos felizes, como numa distopia de George Orwell ou de Aldous Huxley. O admirável mundo novo, ou 1984. Nós vamos tomar o soma e nós vamos ficar saltitantes, felizes. Imagine todos vivendo sob o mesmo mundo, sob o mesmo teto. Imagine no religion, no property, no possessions. É a música do John Lennon. Então o Great Reset é uma tentativa, é um esforço de elites, elites globais, metacapitalistas, bilionários, como Jorge Soros, com o conluio das big techs, porque no Vale do Silício eles têm essa visão de mundo para nos calar e nos impor a felicidade, entre aspas, a sua maneira. E para isso eles precisam de quê? De causas globais. Então o próprio criador do Fórum de Davos e o livro Great Reset menciona o aspecto do aquecimento global junto com a pandemia. O primeiro-ministro Justin Trudeau do Canadá, que é um ícone desse movimento globalista também, vai na mesma linha. E numa entrevista mencionou a pandemia junto com o aquecimento global para avançar com o Great Reset. Veja que não é uma coisa oculta. Não é o grupo de Bill Birk numa sala dos vilões do James Bond do 007 num filme, numa sala enfumaçada. Isso pode até acontecer, mas não é disso que se trata. Nós estamos falando aqui de coisas confessadas, reveladas. E que não é de hoje. O escritor, grande escritor de literatura, H.G. Wells, ele era um defensor do governo mundial lá atrás, há décadas atrás. Ele era um socialista. A União Europeia é uma criação de socialistas que queriam criar uma União Europeia, como os Estados Unidos, os Estados Europeus, só que de cima para baixo, enquanto que os Estados Unidos são de baixo para cima. Treze colônias que têm um acordo para uma União Federal, mas que mantém e preserva o quê? O federalismo, a descentralização de poder, porque entende que o poder emana do povo. É o oposto da visão top-down da comunidade europeia, onde o poder fica distante em Bruxelas, determinando tudo em relação a como cada um vai viver, sendo que o sujeito olha no interior da Inglaterra e fala, eu não reconheço isso, eu não reconheço isso como autoridade legítima. E daí vem o Brexit e tudo mais. Então, esse é o ambiente que estamos vivendo e estão esticando a corda. E a pandemia foi, nas palavras da atriz de esquerda, Jenny Fonda, que sempre defendeu essas causas comunistas, um presente de Deus. Ela usou esse termo para se referir à pandemia. Por que isso? Porque deu munição para que eles pudessem avançar e acelerar com o Great Reset. Isso, de novo, não é teoria conspiratória de chapéu de alumínio reacionário. É algo explícito, confessado por eles. Serviu para mudar as regras do jogo na eleição americana e, com isso, Trump ser derrotado, com suspeitas ou indícios de fraude eleitoral. Mas mesmo que ele não consiga aprovar a fraude eleitoral, mesmo que ele não consiga aprovar, porque as cortes nem quiseram muito olhar o mérito da questão, só o fato de ter permitido dezenas de milhões de votos pelo Correio já é um problema grave. E que, obviamente, gerou uma situação esdrúxula em que o presidente mais popular da história da América, a julgar pelos votos, seria o apático Joe Biden, que se sair na rua, talvez muitos sequer saibam quem ele é, que não consegue juntar 5 mil pessoas numa live. Joe Biden é o presidente mais popular do planeta e do mundo e da história americana. Alguma coisa não fecha. Então, e a pandemia serviu para quê? Para que os autoritários saíssem de vez do armário, com o tirano enrustido que habita neles, e começassem a decretar, então, de cima para baixo, como vamos viver, o que podemos falar. Reparem que isso já era uma escalada autoritária. Cada vez mais essa elite cosmopolita, secular, vem controlando isso. Quer controlar as armas que nós podemos ter em casa, quer controlar o que comemos, porque tem que ser saudável, quer controlar o que podemos, se podemos ou não fumar cigarro, em que pese quererem liberar drogas, o que seria, obviamente, incoerente, não fosse alguma coisa um tanto maquiavélica por trás, que visa a esgarçar o tecido social e a família. Então, libera droga, mas proíbe cigarro. Qual é a lógica? E por aí vai. E cada vez mais criando, então, o crime do pensamento. E contam, como seus aliados para isso, com as redes sociais, com as big techs. Então, hoje, as big techs censuram, desmonetizam, até mesmo chegam a banir contas que questionam, que contestam as diretrizes vindas da OMS. Não pode mais. Então, nós já estamos vivendo nesse ambiente totalitário, distópico. Eles estão avançando em muito. E olham para a pandemia como uma oportunidade que jamais poderão desperdiçar. Porque os estatizantes, os totalitários, nunca, nunca abriram mão de uma boa crise para avançar com seus projetos. Tudo que eles mais gostam é a metáfora de guerra. A guerra contra a pobreza. A guerra contra as injustiças. A guerra contra o machismo. A guerra contra os fascistas. E aí eles vão avançando com a pauta deles. Que, repito o que disse no começo, nada que tenha a ver com a pauta que realmente interessa ao povo. O povo quer decência, valores morais. O povo quer família. O povo quer sua liberdade religiosa intacta para cultuar seu Deus, para seguir os seus rituais. O povo quer emprego, segurança e saneamento básico. O povo não quer saber de aborto, legalização de drogas e colocar homem barbado que se considera mulher no banheiro de crianças meninas. O povo não quer nada disso. E aí chegamos então, para terminar e abrir para as perguntas, no Brasil. No Brasil. O governo Bolsonaro tem todo um contexto. Tem a facada que levou uma comoção. Tem os 14 anos de petismo, corrupção e avanço na direção do totalitarismo do Foro de São Paulo, o caminho venezuelano, que a Argentina tragicamente está seguindo agora. E, com base em tudo isso, o Bolsonaro ganha para o desespero dessa elite. começa com uma bandeira, com uma agenda reformista vencedora nas urnas, muito saudável, muito virtuosa, de redução do Estado, de privatizações, de resgate de alguns valores e combate à doutrinação ideológica nas escolas e universidades. Vem com essa agenda. Voltar a permitir que o cidadão de bem, trabalhador ou ordeiro possa ter uma arma para legítima defesa. São as bandeiras vitoriosas que interessam ao povo. Endurecer com vagabundo, endurecer com marginal, na questão da impunidade. Consegue aprovar uma reforma ou outra, a principal sendo a reforma previdenciária, para estancar a sangria fiscal. E aí tem alguns fatores. Primeiro, a história da rachadinha, do Flávio, filho do presidente, quando era deputado, estão há dois anos sem conseguir encontrar escândalo de corrupção no governo federal. E estão em abstinência, torneiras foram fechadas, principalmente para a mídia, para os térmicos, mas para ONGs, ONGs ambientalistas. Então, os mais odiados eram o ministro da Educação, porque comprou a briga com os doutrinadores de extrema esquerda nas escolas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, porque fechou torneira de ONG, e Damaris Alves e o próprio Ernesto Araújo, porque são as pastas ligadas à visão ideológica da patota que dominava o poder e que finalmente começava a ser enfrentada. Então, eles começam a entrar em desespero, campanha diária, retratando o presidente como terrível, monstro, investindo pesado nessa história da rachadinha, que era uma prática, infelizmente, ampla e disseminada em toda a esfera de governo no Brasil, mas, de repente, só o suposto caso do então deputado Flávio passou a importar. e encontraram na pandemia, nas palavras da Jenny Fonda, um presente de Deus, ou, no caso, para ser mais específico, muito provavelmente do capeta, né? Desculpa usar esses termos, mas é a única forma que eu encontro. E estão explorando isso. Então, o presidente Bolsonaro já foi responsável por incêndio na Amazônia, por óleo derramado no litoral brasileiro e depois por cada uma das mais de 200 mil mortes com Covid-19. Com Covid-19. Porque, às vezes, o sujeito tem 87 anos, três comorbidades, morre com Covid, está lá que morreu por causa do Covid. Mas isso é uma questão muito mais controversa e não vem tanto ao caso aqui. O que importa para a gente é saber que eles todos estão agora unidos, explorando a narrativa de que o presidente Bolsonaro é o mensageiro do apocalipse. Ele é o que trouxe a praga. Ele é o responsável por cada uma das mortes. O que é uma narrativa furada, canalha, absolutamente abjeta. Mas é o que eles vêm fazendo. E eles vêm fazendo com o apoio da mídia em geral, por vários motivos. Tem a questão da grana, tem a questão do que nos Estados Unidos a gente chama do Trump Derangement Syndrome, uma patologia mesmo. Olhar para o Bolsonaro e ter uma aversão estética porque ele não respeita a liturgia do cargo, porque ele não é um deles. Porque ele está muito mais próximo do povo, do seu José e da Dona Maria, que pegam o ônibus todo dia, cheio, e depois tem que ouvir a elite gourmet fazer hashtag quarentena fique em casa enquanto que vai para Miami ou para o Caribe ou jogar futebolzinho com os amigos. Bolsonaro se parece muito mais com esse povo e essa elite olha com desprezo. De novo, voltamos à tese original. Então, tem vários fatores que explicam essa postura, mas a postura está escancarada, é desonesta, é absurda. nos editoriais dos principais jornais, as reportagens das principais emissoras de televisão e rádio, pintando o presidente como um monstro genocida, deturpando tudo o que acontece e interditando o debate. Porque se você ousa fazer algumas perguntas, você é um párea negacionista, que são termos religiosos, não científicos, mas eles falam em nome da ciência, monopolizam a fala em nome da ciência. Então, as máscaras caíram na pandemia enquanto todos nós éramos obrigados a colocá-las. A deles caiu. E aí eu estou falando de todo o establishment, da elite, eu estou falando de artista global, eu estou falando de youtuber popular com adolescente, eu estou falando de biólogos que viraram popstar na pandemia, e eu estou falando de todos quase jornalistas, e eu estou falando do establishment político, dos tucanos, daqueles que se vendiam como novos, e de movimentos de rua, de jovens, que se diziam liberais. Todos eles estão de mãos dadas com o PT e o PSOL para derrubar o governo Bolsonaro. E é disso que se trata. E qual é o foco de resistência? Eu fecho com isso para abrir para o bate-papo. Qual é o foco de resistência? Eu diria o único foco de resistência a esse avanço dos capachos dos globalistas no Brasil, dos despachantes do regime chinês no Brasil, aquilo que essa elite chama com preconceito, com desprezo, de bancada BBB. A Bíblia, o boi e a bala. É a única resistência que existe hoje a esse projeto. E o povo espalhado, desorganizado, que olha para isso tudo que está acontecendo e não sabe muito bem como reagir. Daí a necessidade de lideranças. De lideranças que tenham essa visão, que saibam o que está em jogo e que tenham coragem para liderar nessa reação. JB Carvalho é um deles e outros que têm feito essa luta por compreender o que está em jogo e por entender a ambição desmedida do adversário, do inimigo, que quer nos destruir, que quer nos transformar em vassalos de um regime totalitário que vai controlar o que pensamos, o que comemos, o que falamos e, acima de tudo, quem podemos cultuar como Deus, porque o Deus deles está claro já que não é a ciência, porque a ciência é um simulacro, é um cientificismo que eles usam, porque a ciência mesmo é um método de abordagem humilde, questionadora, inquisidora. eles são os inquisidores que querem calar os que fazem as perguntas. Então, o Deus deles é outro, é outro. E por isso eu comecei falando que estamos numa guerra acima de tudo espiritual, porque eu acho que está muito claro que o Deus, entre aspas, deles é exatamente a ausência de um. É um pacto mefistofélico, é um pacto com o diabo. Muito obrigado e vamos nessa, JB. Incrível a sua análise, Constantino, muito obrigado. Eu quero ser objetivo aqui. Você conhece o David Horowitz, que foi líder da New Left americana na época da contracultura, década de 60, 70, e ele escreveu um livro depois de se tornar um conservador, falando do livro negro da esquerda americana, em que ele descreve o governo Obama como o mais radical da história dos Estados Unidos. A minha pergunta para você é, se o governo Obama foi o mais radical, o Biden está dobrando a aposta? Ótima pergunta, JB, e eu temo que sim. E por quê? Isso é importante a gente entender, porque o Joe Biden como pessoa mesmo e como político, que é alguém que está há meio século no Senado, então ele é conhecido e nunca fez nada de mais, ele é uma pessoa e alguém com um perfil mais moderado do que o Obama. O Obama é alguém radical de formação e que a mídia fez de tudo para ocultar a formação do Obama. Ele teve como gurus o Frank, que era um comunista lá do Havaí, depois o Bill Myers, que era um terrorista em Harvard e o próprio pai dele, que era um islâmico radical e daí vai. E o Saul Alinsky, que o transformou num instrumento de agitador social em Chicago e que tem um livro chamado Regras para os Radicais dedicado a Lúcifer. Então, se qualquer um estudasse a formação intelectual de Obama, ia olhar e falar esse é um sujeito radical. Só que a mídia impediu que isso chegasse ao público. O Joe Biden, não. O Joe Biden, ele é um sujeito muito mais moderado. Ele é um establishment democrata. Ele, a Nancy Pelosi, a velha guarda democrata, estão aí para esse jogo de poder. 50 anos nisso. Eles querem isso. Agora, qual é o problema? Por que eu acho que então está dobrando a aposta e esse é o perigo? Porque ele é fraco. Porque ele tem quase 80 anos. Tem alguns indícios até de senilidade, mas o fato é que ele é uma figura fraca. e todo mundo sabe, inclusive ele, que ele venceu porque fizeram esses mecanismos de malandragem para mudar a regra do jogo no meio do jogo. Ele sabe disso. Então, ninguém votou no Joe Biden. Votaram para tirar o Trump. Então, como é que ele governa assim? A resposta à sua pergunta, JB, já começa na primeira semana. Em uma semana, ele meteu mais de 30 ordens executivas. Os famosos decretos presidenciais e radicais. Questão climática, questão de aborto, retirou os Estados Unidos dos esforços globais para condenar o aborto, voltou para o acordo de Paris, que é o globalismo na veia com o aquecimento global como instrumento, cancelou subsídios para a indústria fóssil e vai anunciar subsídios para a energia limpa, que é o Green New Deal da AOC, da Alexandre Ocasio-Cortez. Então, ele é uma espécie de marionete nas mãos dos radicais do partido que tomaram conta. Tomaram conta. São a base do partido hoje em dia. Então, não foi o Bernie Sanders o candidato porque eles sabiam que era cedo para isso, que eles sabiam que iam perder. Mas o Joe Biden, ele é o quê? Ele é uma carranca, ele é uma máscara. Literalmente, qual é o grande plano mirabolante dele para combater a pandemia que ele alegava que o Trump não tinha uma estratégia. Nem de vacinação, sendo que um milhão de americanos são vacinados por dia aqui. Mask up, folks, foi o que ele disse. Coloca a máscara, está pensando em aprovar agora duas máscaras como obrigatoriedade. E passou um dos decretos presidenciais dele, obrigatoriedade de usar máscara em todos os prédios federais, sendo que ele fez isso sem máscara, nas fotografias e filmagens. Que é a cara da esquerda. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, porque são hipócritas. Agora, vão dobrar a aposta. Qual é a grande questão que fica, JB? Qual é o freio? O mecanismo de pesos e contrapesos vai funcionar? Eu quero crer que sim. Eu quero crer que não vai ser uma espécie de game over. Por quê? Porque eles sabem que se forem com muita sede ao pote, eles vão ter o conluio da mídia, mancomunada, que já está suavizando para cima dele, já está apagando. Olha que coisa distópica, olha que coisa que remete a 1984 do Orwell. Estão apagando no Washington Post, no LA Times, matérias com o perfil biográfico da Kamala Harris. Por quê? Porque ali tinha notas não muito favoráveis a ela. Porque ela sempre foi medíocre e radical. E já estão preparando ela para ser a presidente. Então, a mídia vai fazer de tudo para proteger o Joe Biden. Vai criar um cordão de isolamento, de blindagem, como fez na campanha. Qual foi a estratégia de campanha do Joe Biden? Se esconder no porão. Ir para um sarcófago e fingir de morto. E os jornalistas deixando correr solto sem fazer perguntas incómodas. Então, qual é a barreira? Tem aqui uma parte da mídia que é mais conservadora, principalmente rádio, mas tem a Fox News, que eles estão fazendo campanha para destruir. E olha que a Fox News é moderada. Mas eles estão fazendo campanha aberta. Tem coluna no Austin Post falando que a Fox News deveria ser desmonetizada, retirada das redes sociais. Eles têm a Big Tech do lado deles. O jogo é sujo. Agora, duas coisas que eu vejo como resistência. Suprema Corte, porque se eles tentarem empacotar a Suprema Corte e diluir a maioria conservadora, eu acho que não é trivial fazer isso hoje. E o fato de que daqui a dois anos tem eleição para a Câmara. Eles sabem que se eles exagerarem na dose, vai haver uma reação e eles perdem a Câmara. Então, eles vão aos poucos. Mas eles vão dobrar essa aposta ainda que aos poucos. Agora, começou o hiperativo o Joe Biden. Obama quer, voltando tudo. Voltando tudo do Obama. Esse governo não é um governo Joe Biden. É um governo Obama 3.0. Isso é bom a gente ter em mente.